Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar o melhor aplicativo de tradução para você estar utilizando no seu celular Android, beleza? Com esse aplicativo você vai conseguir traduzir tudo, qualquer conversa que você esteja conversando, imagem ou foto, até documentos, até pesquisa na internet, bem simples e fácil, esse aplicativo é bem pequeno, ele não vai pesar no seu celular e muito fácil de estar utilizando, beleza? Bom pessoal, o aplicativo que a gente vai utilizar é esse aqui, tá? O Screen Translate, o link dele vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Para você clicar e baixar esse aplicativo aí, é muito fácil de estar utilizando, eu vou te mostrar agora como é que você vai conseguir fazer, beleza? A gente vai abrir ele aqui pela primeira vez, ele já parece um pequeno tutorialzinho aqui, bem fácil, você clica nesse botãozinho Close aqui, clica em Permitir e pronto, praticamente ele já está funcionando, você não precisa mexer em quase nada, a não ser que você queira mudar a tradução aqui, tá? Normalmente ele já vem padrão do inglês para o português aqui, tá? Se você quiser mudar, você muda aí o idioma, tá? Mas fica a seu critério aí. Depois que você configurou, deu tudo certinho aí, você só clica nesse botãozinho aqui para estar ativando ele aí, clica nele aí, ele vai te direcionar para essa janela aqui para estar permitindo as permissões, clica em Permitir aí, a gente volta aqui e clica novamente para estar ativando ele, clica em Iniciar e ele apareceu esse botãozinho aqui flutuante, a gente vai utilizar ele agora, vou te mostrar como é que faz, deixa em qualquer canto aí no seu celular, não tem problema nenhum. Se você está conversando com alguém aí, ou então está pesquisando no seu celular, alguma página em inglês, ou então conversando com alguém e a pessoa está falando em outra linguagem aí, por exemplo, em inglês, e você não consegue traduzir, é bem simples e fácil estar utilizando, por exemplo, aqui eu naveguei no Google aqui, uma imagem aqui que está em inglês, pode ser documento, foto, funciona da mesma forma, o que a gente vai fazer? Você vai pegar esse botãozinho flutuante aí, você vai arrastar ele para um cantinho aqui, clica uma vez, aí você vai como se fosse para selecionar, você seleciona aqui a área que você quer traduzir, automaticamente quando você solta, ele já faz o texto lá em cima, que foi o texto original, e aqui embaixo a tradução do que foi mostrado para o aplicativo aí, muito simples e fácil, se você quiser copiar, você clica aqui nesse botãozinho aqui, copiar, ele automaticamente já copiou, se você quiser mandar para outra pessoa, até mesmo você esteja conversando com alguém no WhatsApp, eu vou estar mostrando para você um exemplo aqui, tem uma conversa aqui no WhatsApp, eu mandei essa mensagem aqui só para estar mostrando de exemplo. Da mesma forma, o aplicativo você vem aqui, arrasta aqui, clica nele, seleciona aqui a palavra, a frase que está em inglês, solta e automaticamente ele já deixa aqui o original e a tradução aqui, ele já traduz instantaneamente. Muito fácil, se você quiser copiar, copia e cola, tá? Ou vice-versa, você está conversando com outra pessoa, você quer traduzir para o inglês, você conversa aqui, digita tudo certinho aqui, e você usa esse aplicativo aqui para selecionar, daí você copia e cola a tradução já prontinha aí para você estar mandando para essa pessoa. Muito simples e fácil, e para mim esse é o melhor aplicativo de tradução aí para celular Android, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal, se não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, não esquece de ativar o sino para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho